Música Sabe aquele dia em que você acorda feliz Junto com sua família Porque sua esposa realizou um grande sonho Sua filha tirou nota 10 na escola Seu filho passou no vestibular E você foi promovido? Ha! Margarina Black Porque, por incrível que pareça Negro também come pão Com margarina Margarina Black Porque toda família merece ser feliz Música 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 Música